Música Estava descendo muito o meu pobre coração Estou ficando impaciente com a sua indecisão Já declarei meu amor e a paixão que eu sinto em ti No amor sou persistente, não pretendo desistir No dilema de saudade, o meu coração reclama Por isso minha querida, se quer ser feliz na vida É amor a quem te ama Música O amor que eu sinto em ti Pode crer que é sincero Por favor não diga não É assim que eu espero Tive tanto amor na vida Que contar não sou capaz Mas você minha querida É a que eu quero mais Num dilema de saudade O meu coração reclama Por isso minha querida Se quer ser feliz na vida É amor a quem te ama Amor com amor se paga Esse é um ditado errado Talvez por amar demais Tenho sido desprezado Por amor tenho sofrido Saudade, tristeza e dor É melhor viver amando Porque viver sem amor Num dilema de saudade O meu coração reclama Por isso minha querida Se quer ser feliz na vida É amor a quem te ama Obrigada O meu coração reclama Sou anymore